Júlio Moraes, Running Coach, a Corrida Inteligente. E hoje estou com a Adri Moschella. Fala, Adri, tudo bem? Tudo, Júlio. Ótimo. Maravilha. E hoje vamos apresentar o exercício flexão de joelho no TRX. Vamos lá? Posição inicial. O aluno vai deitar de barriga para cima, ok? Vai apoiar os dois calcanhares, no caso um calcanhar, em cada alça do TRX, ok? Uma outra alça aqui também. Perfeito. Os dois pés separadinhos. Execução. Vai subir o quadril, deixar o quadril mais alto possível. Vai flexionar os joelhos e voltar. Flexiona mais e volta. Possíveis erros. Deixar a sua flexão curta. Vamos lá? Ou o quadril muito baixo. Este exercício trabalha os músculos posteriores da sua coxa. Ele é de fundamental importância para a fase de propulsão da corrida. Muito obrigado, Adri. Valeu. Ótimo. Júlio Moraes, Running Coach, a Corrida Inteligente. Júlio Moraes, Running Coach, a Corrida Inteligente.